Oi gente, venho aqui falar um pouco para você, para esclarecer o que se rola por aí nas redes sociais. É muito triste o prefeito ter que tirar seu tempo para estar fazendo isso, mas é claro que contra fatos não há argumentos. Eu quero aqui apresentar à população admirante o embate que foi da nossa administração para a gente aprovar uma lei para poder pagar a Policlínica. Desde o início acompanhei tudo em relação à Policlínica, reuniões, criação do consórcio, até o dia da inauguração no dia 1º de agosto, onde todos que tiveram lá viu a grandeza daquele projeto. No entanto, no dia 10 de junho, encaminhei um projeto para a Câmara de Vereadores. Solicitei do presidente que colocasse em votação esse projeto tão importante para o pagamento da Policlínica. Passou-se o mês de junho inteiro e o projeto não sequer foi colocado, observado, para colocar em votação. Em julho, solicitei do presidente que chamasse, como ele estava de recesso, uma sessão extraordinária para votar o projeto, pois no dia 1º de agosto seria inaugurada a Policlínica e a gente tinha que pagar para fazer o uso da própria. Dessa forma, não fui ouvido e nem atendido pela Câmara de Vereadores. Então, no mês de agosto, foi nós aí novamente fazer reuniões com o presidente da Câmara para pedir que colocasse o projeto em votação. O projeto só foi colocado em votação no dia... A primeira votação, que tem que ser duas votações, no dia 16 de agosto. Quanto descaso para um projeto tão importante como esse. E a segunda votação só veio acontecer no dia 30 de agosto. Está aqui o documento recebido do presidente da Câmara. Só recebi esse documento, esse projeto, de volta para a Prefeitura no dia 2 de setembro. No dia 3 de setembro, imediatamente, sancionei o projeto, porque eu sei a importância que é o projeto para a população do nosso município. Eu sei a importância que é a policlínica para o nosso povo. Então, a verdade está clara. A Câmara dificultou muito o funcionamento da policlínica em nosso município. Nós tivemos muitas dificuldades no mês de julho e agosto para que o ônibus não saísse do nosso município. Mas eu quero garantir a nossa população, que conhece a minha pessoa, me conhece há muitos anos, sabe que eu não sou de mentira. E esses documentos estará à disposição na internet para a população admirante para saber quem realmente está falando a verdade. Como eu digo, contra fatos não há argumentos. É triste, muitas vezes, a gente está ocupando o seu tempo para falar isso. Mas eu quero dizer, quando a gente está fazendo pelas pessoas, incomoda muita gente. E não vamos deixar de fazer e não vamos parar de fazer. Nada resiste à força do trabalho. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.